10 de dezembro de 2020 Paciente com queixa de luxação anterior do ombro direito pós-traumática O paciente relata um primeiro episódio de luxação anterior do ombro direito Há aproximadamente 4 anos, após trauma, queda do skate O qual realizou conosco no período fisioterapia Tendo então restabelecido toda a amplitude de movimento, força muscular, toda a parte funcional Há duas semanas atrás, o paciente teve um segundo episódio de trauma do ombro direito Resultando também, novamente, numa luxação anterior desse ombro O paciente então passou com um ortopedista O qual solicitou alguns exames de imagens, os quais ainda não foram realizados Prescrição de anti-inflamatório não hormonal por aproximadamente 5 dias E também o repouso, a imobilização com o uso de tipoia por duas semanas A tipoia foi retirada na data de ontem, 9 de dezembro E o paciente se apresenta hoje para avaliação sem queixa de dor A postura estática somente aos movimentos Então a queixa principal dele atual aí é dor e limitação da amplitude de movimento do ombro direito Exame físico Quando eu falo já, eu quero que você levante o braço esquerdo em diagonal na direção do teto Para se sentir dor ou desconforto Já Ok, pode baixar Dor ou desconforto? Não Nada Então uma pequena restrição da amplitude terminal Aproximadamente ali 170 graus, 10 graus terminal Um pouquinho limitado Mas preservado, amplitude livre de dor Vamos ver lá, você vai fazer o seguinte Vai começar a elevar o braço direito em diagonal Respeitando suas limitações Quando começar a dor você me avisa Já Aproximadamente Lá 90, 80 graus Tirando um pouquinho de compensação De escápula, 80 graus de amplitude Vai novamente até o seu limite Ok Isso aí, tirando compensação de escápula Então ele tem um P1 por volta de 70 graus Que é o primeiro ponto de dor Aos 70 Quando a gente fez a primeira vez na avaliação A gente conseguiu, viu? A 30, né? Porque o braço está parado Começa a movimentar um pouquinho E já começa a melhorar a amplitude e a dor Então o primeiro ponto de dor a 70 graus E um segundo ponto a 80 graus Tem alguma compensação ali Terminal de escápula, tá? Os dois cotovelos dobrados Quando eu falar já Você vai rodar eles lateralmente O máximo que você conseguir Já Ok? Tirando compensações Nós temos aproximadamente 40 graus Põe o cotovelo bem grudado aqui no corpo Isso 40 graus A esquerda Aproximadamente 30 A direita Ou a gente pode dizer Que aproximadamente 45 35, tá? A média é uns 10 graus de diferença De um lado pro outro Tem dor ou desconforto nesse movimento? Só Vai lá novamente Pra fora Como é que foi? Finalzinho Finalzinho O que você sente? A tensão Um pouquinho de tensão ali no ombro direito De costas pra mim, por favor Quando eu falar já Eu quero que você coloque o polegar esquerdo Mais alto que você conseguir nas costas Já Um pouco acima do ângulo inferior da escapula Nível de T6 Pode baixar Direito agora, por favor Boa amplitude de movimento Nível de T7 Então o nível vertebral só de diferença Pode virar, por favor Então o movimento mais limitado que nós temos É o movimento de elevação do ombro direito Ok? E um pouquinho de limitação ali da rotação lateral Ok Não é 10 de dezembro de 2020 Exame clínico inicial Reavaliação Paciente com instabilidade Pleno umeral Lesão do ombro direito Quando eu falar já Eu quero que você levanta o braço em diagonal O máximo que você conseguir na direção do teto Para se sentir dor ou desconforto Já Vem daqui de baixo Vem dele em diagonal Isso Polegar Põe ele para cima Ótimo E vai lá Até o seu limite Excelente Pode baixar Mais uma vez Muito bom Então amplitude de movimento Completa Já se vê que você não tem aquela insegurança Para levantar o braço Pode levantar o seu esquerdo Esquerdo Perfeito Perfeito Mais uma vez o direito A gente já tem movimentos já simétricos e sem dor Os dois cotovelos fletidos Assim Roda para fora os dois Amplitude de movimento também simétrica Mais uma vez De costas De costas para mim Polegar Esquerdo nas costas Baixou Polegar direito É Esse tem um pouquinho Um nível um pouquinho Abaixo Mas praticamente nos mesmos níveis Ali tem um nível vertebral abaixo Excelente Reavaliação Do ombro Direito Ombro